Mas e como que é essa faculdade de medicina veterinária que todo mundo tanto fala que eu quero muito entrar? Acredite, essas são as perguntas que mais me fazem lá na fanpage e no blog do Vestadeprê. Como que é a faculdade veterinária? O que eu vou estudar? O que eu vou ver? O que eu vou sentir nesse universo chamado universidade? Universo chamado universidade. Ficou legal, né? E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz do Vestadeprê e hoje eu resolvi desenterrar um projeto meu que tava engavetado fazia muito tempo, que é o do Vestvlog. Eu já fiz um Vestvlog há uns par de anos já, até que eu resolvi pegar pra valer novamente e reestrear esse quadro aqui no canal que tava bem parado. E eu acho que o YouTube é uma ótima forma da gente interagir, porque sempre é vocês vendo as piadinhas lá no Vestadeprê e eu postando as piadas. E eu acho que faltava um pouco de interação com o meu público. E eu acho que com esse vlog é o canal, literalmente, pra gente discutir e conseguir trocar mais ideias. Principalmente entre a galera que quer entrar na faculdade veterinária e a galera que já tá no curso. E o tema de hoje não podia ser mais propício. Como que é esse mundo, esse universo chamado universidade e faculdade de medicina veterinária? As pessoas ficam muito curiosas. Eu, quando era pré-vestibulando, cara, eu ficava neurótico querendo saber como que era a faculdade. E infelizmente não tinha nenhum lugar, eu não conhecia nenhum veterano ainda, que me dissesse, ó, a faculdade é assim, é bem legal isso aqui, isso aqui já não é tão legal. Então eu acho que esse vídeo pode ajudar essa galera que tá entrando agora a descobrir um pouco mais e não entrar tão perdido e tão cabeça de calouro mesmo. Cara, o que tá acontecendo na faculdade? E tudo começa pelo primeiro ano da faculdade, quando você é calouro. Cara, sério, o primeiro ano da faculdade é o melhor ano de todos. As matérias, elas não são tão legais, assim, na verdade elas são meio chatas. Mas cara, é quando você acabou de entrar na faculdade, tudo é novo pra você, você não conhece ninguém, você conhece uma turma nova inteira, sem contar a tua turma, teus veteranos, teus veteranos, dos veteranos, dos veteranos, além dos outros cursos da faculdade. Então assim, é realmente um mundo inteiro novo pra se desbravar, o que é muito legal, principalmente se você tem esse feeling de querer fazer novas amizades. Porque, poxa, você vai viver com essa galera aí por 5 anos, pelo menos. E o legal é que todo calouro, quando eu entro, fala exatamente a mesma coisa. Nossa, porque eu estudei muito no vestibular, mas eu vou estudar mais, porque agora é meu futuro. E também tem aqueles calouros que falam, Nossa, cara, agora é a faculdade, maluco, tá ligado? Vou pra balada todo dia, agora sou universitário, só vou pegar a universitária. E no final das contas, você acaba não fazendo um décimo das coisas que você queria fazer quando tava no cursinho. Tanto o primeiro, quanto o segundo ano da veterinária e da maioria dos outros cursos da área de biológicas, da saúde, eles vão te dar as matérias introdutórias, as matérias básicas do curso. Pra te dar realmente uma base pra chegar lá no terceiro, quarto e quinto ano, você conseguir entender realmente as patologias, as doenças e tudo mais. O primeiro ano, na verdade, nada mais é do que um estudo mais aprofundado das coisas que você já vinha estudando lá no cursinho. Por exemplo, em biologia celular, você vai continuar estudando as células, mas agora você vai estudar as coisas mais específicas lá de dentro da célula. E em histologia, você vai estudar todos os tecidos do corpo, quando eu digo todos, são todos mesmo. Desde os neurônios até, sei lá, do que é formada a unha do dedão do pé. Mas também tem algumas matérias mais legais, que é o caso de anatomia, e é ali que pega pra capar pra muita gente. Em anatomia, você vai estudar de cabo a rabo o corpo dos animais domésticos, principalmente cão, gato, boi e cavalo. Geralmente são esses quatro. Algumas saculdades, elas incluem mais zovinas ali no meio, mas não é muito comum isso. E selvagens também, às vezes, bem raras. Mas aí você estuda de tudo, cara. Desde os ossos, você vai ter que aprender o nome de todos os ossos do corpo, até todos os acidentes ossos dos ossos do corpo. Cada pontinha, você vai ter que saber o que é, os músculos, os órgãos, quais são as faces dos órgãos. Ela é uma matéria meio chata, mas é uma matéria bem legal, que vai fazer muita diferença lá na frente. Mas assim, de uma maneira geral, cara, no primeiro ano, segue meu conselho. Aproveita, cara, porque vai ser um dos melhores anos da faculdade. Porque, querendo ou não, no primeiro ano, é quando você não tem responsabilidade nenhuma, ou quase nenhuma. Porque você é calouro, você acabou de chegar, você não tá envolvido com projeto, TCC, com estágio ainda. Então você acaba conseguindo aproveitar a faculdade, de uma maneira geral, muito mais. Aí você passa pro segundo ano, ou não, mas geralmente passa pro segundo ano. E o povo do segundo ano é aquela galera que acabou de sair do status de calouro, mas já se acha o veterano maior da faculdade. Não, porque isso daí que você tá fazendo, isso daí é coisa de calouro. Eu já sou veterano, eu sou foda, eu tô no segundo ano, já sei clinicar, já sei fazer de tudo. E no final das contas, não sabe fazer bosta nenhuma, nada mais é do que um calouro aperfeiçoado, digamos assim. A gente continua sem ter as matérias de clínicas ainda, mas aqui a gente começa a ter um pouquinho mais, umas pinceladinhas das doenças. Que é com parasitologia, microbiologia, que é o estudo dos micróbios. Não, tô zoando. É onde a gente estuda as bactérias, os vírus, os fungos. Vocês vão aprender como são formados esses seres. Tem envelope, não tem envelope, qual que é o tamanho, bota ovo, não bota, como que é o ovo, esse tipo de coisa. Sem contar duas das matérias mais importantes do curso de veterinária, que é fisiologia e farmacologia, cara. Se tem duas matérias que são realmente muito importantes, são essas duas matérias, que vão fazer muito, muito, muito a diferença lá na frente. Então a minha dica, estudem. E dependendo da faculdade também, no segundo ano, é quando você começa a ter as matérias de zootecnia. Na UEL a gente zoava e dizia que o segundo ano era o ano do zootecnista. Que aí começa forras de cultura, nutrição animal, alimentação animal, bovinocultura, melhoramento genético. É a partir do segundo ano que começa a ter. E assim, eu não vou falar muito dessas matérias, porque são muitas matérias. Desde aquinocultura, bonivinocultura, ouvinocultura. Eles vão ter várias culturas e vão aprender a criar vários tipos de animais. Mas essas matérias são meio que divididas nos próximos anos, então eu não vou ficar muito falando delas. Até mesmo porque não é muito minha praia. E aí você passa do segundo ano e consegue chegar no terceiro. Que é onde você realmente vai começar a entrar na parte de medicina da veterinária. É onde você vai aprender a examinar um paciente em semiologia animal. Onde você vai aprender a anestesiar esse paciente em anestesiologia. Onde você vai aprender algumas técnicas cirúrgicas. Em técnica cirúrgica... Ah, vá. E finalmente você vai conseguir pegar num bicho vivo. Porque até então, ou eu era microscópico. Ou você pegava de uma lupa. Ou era um cadáver. E aqui a coisa começa a ficar bem mais interessante. Inclusive com as matérias já de doenças. A gente tem alguma coisinha ali em doenças parasitárias e doenças infecciosas. Os parasitas, as bactérias, os vírus e os fungos. Que a gente estudou lá no segundo ano. Agora que a gente vai aprender o que eles fazem ali nos pacientes. E como tratar essas doenças. No terceiro ano a gente começa a dar algumas patologias também mais aplicadas à patologia mesmo. Que é patologia clínica e anatomia patológica. Que é onde a gente aprende a fazer e a interpretar exames de sangue principalmente. Desde um hemograma até exames bioquímicos. E anatomia patológica é onde a gente aprende a diagnosticar os animais no pós-mortem. É o famoso patologista. Que desde a necrópsia até a histologia dos tecidos. Vai tentar descobrir o que aconteceu com os pacientes que acabaram morrendo. Ou até mesmo nem que acabaram morrendo. Por exemplo, manda uma peça de um tumor pra esse patologista. Descobrir que tumor que é. Ou graduar esse tipo de tumor. Então é uma matéria bem legal. E aí você passa pro quarto ano. Que é onde o bicho começa a pegar pra capar mesmo. Com as matérias de clínicas veterinárias. Tanto de grandes quanto de pequenos. Mas por que é tão difícil assim? É, é difícil. E a questão dessas matérias é que a carga horária delas é muito grande. Na minha faculdade, por exemplo, pra vocês terem uma noção. Uma matéria comum anual teria mais ou menos em torno de 100 a 110 horas aula. E nas clínicas cada matéria tem 250 horas aula. 250 de grandes, 250 de pequenos. Então assim, eu passei meu quarto o ano inteiro praticamente tendo aula só de clínica. E o legal é que a maioria dessas aulas de clínica é na parte prática. Ou seja, você vai conseguir pegar a mão na massa. Pra saber realmente o que tá acontecendo com aqueles pacientes. E assim, no quarto ano, se você é um aluno dedicado, provavelmente você já vai estar atolado de estágio, de projeto, de monitoria pra fazer. E tem essas matérias de clínica. Então, cara, é sueira. Pra vocês terem noção, mais ou menos, em cada prova de qualquer clínica que fosse. Cara, caiu uns calhamaços de material pra estudar. Mais ou menos desse tamanho aqui. Com o slide e artigo que o professor passa. E a pochila e caderno. Cara, é muita coisa mesmo. Então, tem que se dedicar muito no quarto ano. Principalmente porque é aqui que realmente vai te dar uma boa base. Pra lá no quinto ano, você conseguir fazer uma prova de residência. E ir muito bem nessa prova. E além das aulas super pesadas de clínica. Eu também tive as aulas de inspeção. Tanto de carne quanto de leite. Que também são duas matérias importantíssimas. Principalmente pra galera que quer seguir pra essa área de inspeção. Que não é a minha área, mas que é muito requisitada na veterinária. E que geralmente é onde tem os melhores salários. Por isso, a grande quantidade de concurso público e tudo mais. E é por isso também tem que se dedicar muito nessas duas matérias. E no quinto ano, quando você consegue passar por quinto ano, né? Você já tá na reta final, cara. Em algumas faculdades, tem algumas matérias no primeiro semestre. Como é o caso da minha. Eu tive reprodução de pequenos animais. Ah, reprodução de grandes animais também. Geralmente é no quarto ano. E é uma matéria muito importante. Principalmente pra quem quer mexer com grandes. E com reprodução especificamente. Então aí, ó. Mais uma barra pesada pro quarto ano. E continuando no quinto. Eu tive algumas matérias um pouquinho mais leves. Zoonoses. Alimentos. Acho que eu tive no quinto ano também. Algumas faculdades. Como é, por exemplo, o caso de algumas Unesp. Se não me engano. Elas nem tem matérias específicas no quinto ano. É só dedicado ao estágio curricular. Que você vai fazer lá no final do curso. O que, cara. Eu pago muito pau pra essas faculdades. Porque, geralmente, o quinto ano é dividido assim. Primeiro semestre, matéria. Segundo semestre, entrega de TCC. E é estágio curricular obrigatório. No final do curso, tem que fazer um estágio. Geralmente, de três a quatro meses. Sem receber nada. Em algum lugar que você queira trabalhar. Ou em alguma área que você queira trabalhar. Então, em relação à matéria. O quinto ano, geralmente, é um pouco mais tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, ele se torna muito puxado. Por causa do estágio curricular. E porque, junto com o estágio curricular. Você tem que entregar o bendito do TCC. Que é o trabalho de conclusão de curso. Então, você fica bem atolado de coisa, realmente. E, sem contar também, que você tem que usar pra prova de residência. Que, geralmente, ou é no final. Ou é no começo do outro ano seguinte. Tanto que é legal. Vocês vão ver que, nas festas. Na veterinária. Geralmente, quem mais tem peso. É calor do primeiro ano. Em segundo, a galera do terceiro. A galera do quarto e do quinto. Tem algumas pessoas que sempre vão, é lógico. Mas, dificilmente, você vê com tanta frequência. Igual a galera dos primeiros anos. Mas, lembrando que a veterinária tem um campo de atuação extremamente grande, cara. E eu pretendo fazer mais vídeos sobre isso mais pra frente. Então, você vai estudar muita coisa durante o curso. Desde clínica, realmente. Até exotecnia. Até inspeção. Alimentos. Então, assim. É um curso bem legal. Principalmente, se você tiver foco, cara. Se você não tiver foco, você fica em um. Tem gente na minha turma que ficou 8, 9, 10 anos fazendo faculdade. E não é isso que eu quero pra vocês que estão vendo esse vídeo. Bom, por enquanto é só, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem sugestões aí nos comentários de mais temas que eu possa abordar aqui no canal. Pretendo fazer vídeos a cada 15 dias. Espero que seja um tempo razoável pra eu não ficar devendo vídeo pra vocês. Ah, antes de acabar o vídeo. Aproveitando pra fazer um jabá aqui rápido. Da loja de camisetas. Vete da Depré. Agora, em julho, a gente tá com a promoção de compre duas camisetas da loja e ganhe uma caneca. Informações ali na descrição e no link da loja. www.vitrinepix.com.br Barra Vete da Depré. Eita, acho que acabou, né? Eita. Eita, acho que é mal.